Entei, no meu WhatsApp tinha uma mensagem sua Olhei e vi uma imagem que mostrava que sua estrutura não estava bem Está seguindo falta de um alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta E eu sou o seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Isso é Martins da paz falando de amor Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu E você pensa no seu ex Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas não é seu Não ilude eu, não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas não é seu Não ilude eu, não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei, chorei, chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Essa é a hit, viu? Wesley Safadão e Ana Castelo Acertou, menino? Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Vai beber Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Arrocha a raiz, menino Covardia minha te ligar Eu sou covarde, menino Inocência sua Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Pra tocar em todos os paredões Chama aqui os navais Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma parceria você e a outra uma filha sua Duas Duas Como um busto igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Ai bebê Atualizou viu Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma parceria você e a outra uma filha sua Tuas Com rosto igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quarto escuro Mas que fique claro Eu e você Essa roupa no chão E lençol bagunçado E vai, vai, não para Me usa Só não me deixa marcar Pra não ficar na cara E rebola lentinho Vai com calma moça Cê tá com carinho Vim jogando a polpa Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama E rebola lentinho Vai com calma moça Cê tá com carinho Vim jogando a polpa Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Quarto escuro Mas que fique claro Eu e você Essa roupa no chão E lençol bagunçado E vai, vai, não para Me usa Só não me deixa marcar Pra não ficar na cara E rebola lentinho Vai com calma moça Cê tá com carinho Vim jogando a polpa Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama E rebola lentinho Vai com calma moça Cê tá com carinho Vim jogando a polpa Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Só não me arranha Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Pra minha atual não saber Que tem uma reserva na cama Sabe quando a gente termina um relacionamento E sinto um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Chama! Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quanta raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quanta raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade E fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já morri batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quanta raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quanta raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade E fala que pra te buscar ainda não é tarde Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tinha experiência Eu sempre caio na armadilha Pera aí Caiu não Eu caí Porque daqui pra frente Se der saudade Você vai morrer carente É que do seu corpo Não sou mais dependente Me esquece Segue em frente Olha se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque se a cama em brasa Meu coração se queima Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque se a cama em brasa Meu coração se queima Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tinha experiência Eu sempre caio na armadilha Pera aí Caiu não Eu caia Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque se a cama em brasa Meu coração se queima Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque se a cama em brasa Meu coração se queima Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque se a cama em brasa Meu coração se queima Meu coração se queima Meu coração se queima Tô sabendo Tô sabendo que ainda gosta de mim Passa o dia Passa o dia todo Agarrada nesse travesseiro Imaginando sentir o meu cheiro Já tem várias noites Já tem várias noites sem dormir E eu abandonando aqui na mesa desse bar Pensando em você Eu não consigo disfarçar Ou você vem aqui Ou eu vou te buscar Já deu Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu Amor de verdade É só você e eu Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu E curta a distância entre você e eu Desse coração que é meu Sem marquinhos da vossa Além de amor Fala e diz que não me ama Mas sente saudade Fica espalhando que é só amizade Tô sabendo que ainda gosta de mim Passa o dia todo Agarrada nesse travesseiro Imaginando sentir o meu cheiro Já tem várias noites sem dormir E eu abandonando aqui na mesa desse bar Pensando em você Eu não consigo disfarçar Ou você vem aqui Eu vou te buscar Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu Amor de verdade É só você e eu Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu Em curta a distância entre você e eu Já deu Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu Amor de verdade Amor de verdade É só você e eu Já deu Já deu Já deu Volta logo pra minha vida Já deu Você fica mais bonita Já deu Eu Em curta a distância entre você e eu Desse coração que é meu Eu Mas dessa vez eu não vou acertar Tenha certeza não vou recuar E quer saber como desapegar Eu vou te ensinar Tu faz assim Tu beija a outra boca sem pensar em mim E tem outra cama sem pensar na gente Aí você vai ver que o efeito é bem diferente Tu faz assim E beija a outra boca sem pensar em mim E tem outra cama sem pensar na gente Aí você vai ver que o efeito é bem diferente Vai me esquecer consciente Esquece aí mulher Ouvido você passar por mim e não sentir mais nada Mesmo sentindo alguma coisa Me troca por balada Mas dessa vez eu não vou aceitar Tenha certeza não vou recuar E quer saber como desapegar Eu vou te ensinar Tu faz assim Beija a outra boca sem pensar em mim E tem outra cama sem pensar na gente Aí você vai ver que o efeito é bem diferente Tu faz assim Beija a outra boca sem pensar em mim E tem outra cama sem pensar na gente Aí você vai ver que o efeito é bem diferente Olha tu faz assim Beija a outra boca sem pensar em mim E tem outra cama sem pensar na gente Aí você vai ver que o efeito é bem diferente Você vai ver que o efeito é bem diferente Vai me esquecer consciente Eu sei que você tem uma amiga Jennifer, viu? E caminha pra ela e vai Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí Mas pera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ai bebê Seu Ortiz Navas, viu? Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí Mas pera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer E ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer E ela faz umas paradas O nome dela é Jennifer Chama Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Cedo e ver de longe Vira a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Ela não vale um real Mas eu adoro Sem Marquinhos Abassolão de amor Repertório mais atualizado do Brasil Chama Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some cedo e vê de longe Vira cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei num banco da praça Tentando esquecer Adormeci e sonhei com você Um sonho você ver provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H no ponto alto do amor Já era de mim Já era de mim O guarda me amou Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Um sonho você ver provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H no ponto alto do amor Já era de mim Já era de mim O guarda me amou Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Faça tudo comigo Faça tudo comigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo E me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sabe Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes E por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe O certo é assim Lembro E como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor Que esse amor tem de tão diferente Que a gente aprende E ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógicas A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica O que esse amor tem de tão diferente Que a gente aprende Que ninguém abre mão E ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá também A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Entre quatro paredes Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica Essa aqui é pra todas as pessoas Que gostam tão bacana Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza Ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa Sem rumo E você é a única opção E agora Será que aguenta A barra só assim? Se sabia de tudo Se vira A culpa não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Só serveu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Seu traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Se você veio pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Seu traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar De amor, viu Chora a guitarrinha Ah, esse tom de voz Eu reconheço Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que eu só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom Simbora mais boa Essa machuca Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô com medo Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Ouvindo marquinhos no tal Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mar Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô com medo Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som ligado e não tá Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mar Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool Com o som ligado e não tá Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mar Sofrimento é mar Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou Mas o que eu fui Compreenda por grus violet lightning Ali